Hoje a gente vai trabalhar um pouco como lidar com o que a gente chama de nossos problemas. E no nosso caso, a gente vai estar, nesse momento, a gente vai estar lidando com os nossos problemas, observando, transformando, vendo mais a origem na nossa mente. Vendo como a gente percebe, como a gente lida. E não, a gente vai se distanciar um pouquinho de que o problema tem uma causa, uma origem externa. Não é que os fatores externos, as condições não existam. Mas a gente vai lidar mais com como a gente observa, o que a gente faz, como a gente lida. E nos dando mais força e poder do que a gente tentar resolver. Ou, às vezes, nem tanto resolver, mas a gente reconhece porque o nosso problema vem de uma outra pessoa, ou vem de uma outra situação, ou vem de governos, mas deixando muito claro que isso não quer dizer que essas coisas não existem. E elas interferem. Mas, aqui, a gente vai tentar reconhecer e fortalecer quando essas situações acontecem e que a gente não tem o controle, a gente não tem um poder de mudar ou de transformar com essas situações ou com essa pessoa externamente. Sempre a gente tem que tentar, a gente faz o que pode, das duas formas, o internamente e o externamente. Mas, internamente, a gente tem um pouco mais de controle, não que a gente tenha muito também. Mas, justamente, a prática de hoje é para a gente estar fortalecendo e lidando com o que for. E também, de uma forma muito, vamos dizer, compassiva, suave, leve. Enfim, a gente faz isso pela prática. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente sempre começa com a postura. E mesmo já a postura é uma forma de a gente estar consciente e a gente estando consciente na presença. Isso já é um antídoto para ansiedade. E também de um autocuidado. Então, a gente descreve a postura, mas é para você fazer de uma forma que seja... É para estar confortável. Então, a gente inicia quem está sentado no chão, com as pernas cruzadas. Veja a altura da sua almofada. Perceba o contato do bumbum, das pernas, com a almofada. Como está esse equilíbrio do lado direito, do lado esquerdo. Quem está sentado na cadeira. Os dois pés encostados no chão, ou na almofada. Também, também vê o contato do bumbum, das pernas, como está o joelho flexionado. E aí, sim, a gente vai para as mãos. Mão direita e sobre a esquerda, tocando os polegares. Traz a consciência do nosso lado direito, que envolve a nossa energia positiva. Positiva, não. Nossa energia masculina. O que a gente quer realizar em relação ao método, à compaixão, ao amor. O que a gente quer realizar em relação ao método, à compaixão, ao amor. Temos métodos hábeis, temos a habilidade de realizar as coisas. E do lado esquerdo é a sabedoria, o entendimento, é a compreensão. Justamente como os nossos pensamentos surgem, como a gente vê a realidade. Se a gente está próximo da realidade ou distante. de entender que tudo que nos acontece é de acordo com as nossas experiências, com a nossa mente, não existe independentemente. E aí, sim, a gente vai lá para a coluna. Imagina uma pilha de moedas. E lá em cima, puxando no topo da cabeça. Criando mais espaço. Vamos dar três voltas com os nossos ombros para trás. para abrir o peitoral, soltar e não deixar o ombro nem muito solto, nem muito frouxo, nem muito tenso. A mesma coisa, solta um pouco o pescoço, nem muito para baixo, nem muito para cima. Também relaxa um pouco todos os músculos da face, dos olhos. Testa, bochecha, principalmente o maxilar. Imagine soltando. Os lábios bem tocando, suavemente. e o olhar, se puder deixar um pouco aberto, na direção da ponta do nariz, descansando lá na frente. Ou pode deixar fechado, se for muita distração. Mas é bom tentar. e olhos entreabertos. Então, com essa posição, a gente vai prestar mais atenção, para ver se tem alguma tensão, algum desconforto. ou até mesmo para perceber essa posição ou sensações ou vibrações que acontecem do topo da cabeça até a ponta dos pés. A gente vai fazer por uns dois, três minutos. observa, observa, observa o corpo, observa a mente, como a mente vê, como a mente fala, como a mente reconhece essas sensações que você observa. E aí A gente vai fazer por uns dois, três minutos. E aí E aí E aí Agora a gente vai para a nossa postura da mente que é a nossa intenção nossa aspiração para essa prática para o nosso dia de hoje para essa semana é uma escolha é uma intenção que a partir dela se manifesta Então faça a sua própria intenção E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora a gente já vai estender essa intenção, essa motivação, pensando que exatamente o que a gente pensou para a gente, que todos se beneficiem. Para a gente tornar isso em ação de verdade, se aproxima de cada um, de todos. Convida o nosso pai, do nosso lado direito, irmãos, sobrinhos, netos, avós, vivos ou mortos, do nosso lado esquerdo, a gente convida a nossa mãe, irmãs, tias, avós, netas, sobrinhas. Atrás são todos os nossos amigos, que a gente tem apoio, que é confortável, mesmas ideias. Vamos convidando, vamos convidar um a um, como se estivesse realmente presente. E à nossa frente, a gente convida também aqueles que são difíceis da gente lidar, que nos prejudicam, que nos prejudicaram. Divergências de ideias que estão prejudicando outras pessoas. E ainda mais, a gente convida o que chamamos de desconhecidos, estranhos. Cada um deles, sete bilhões, esse planeta. Todo mundo é com a gente. Inclusive, tem todos os seres animais, do céu, da terra, da água. Eles têm uma mente, como a nossa, que desejam ser feliz e não sofrer. E têm o potencial também de alcançar a iluminação. O estado de não sofrimento. Cada pensamento, cada momento que a gente nos aproxima e estende as nossas intenções para cada um deles, a gente está transformando. Está criando transformações para novas relações saudáveis. Em âmbito muito maior, a gente está criando a paz no mundo. E ainda tem outros seres que a gente não vê de outras existências. Vamos tocar, chegar ao nosso, ao ilimitado, da mesma forma que a nossa mente. e aí sim, com isso a gente vai fazer a prática em si, que é desenvolver um pouquinho a estabilidade, também de atenção plena com os nossos com os nossos pensamentos, com a nossa forma de pensar. A gente vai observar, vai tentar compreender como que surge o que que a gente faz, o que que a gente não faz. para a gente sempre fazer as melhores escolhas. Leva lá a sua atenção inicialmente para a sua respiração no abdômen ou o ar entrando pelas narinas. leva a atenção até lá e permaneça como se fosse a coisa mais importante. Nada que venha de algo que aconteceu e nada do que virá. cada inspiração, cada expiração. o o E aí E aí E aí Ao se distrair, retorno Sem nenhum julgamento, só voltar e permanecer 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 Sua tensão, sua respiração, inseparáveis E aí 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 Agora relaxa um pouco, afrouxa um pouco esse foco Amplia essa visão Seja seu próprio terapeuta Ouça, ouça, veja, sinta Perceba Perceba E aí 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 Se for em planos É de forma mais realista, de forma mais fantasiosa Ou é de forma leve Ou preocupações Sem se engajar E tenta perceber E aí 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 Oi E aí E aí de pensamento, até mesmo se é uma voz alta ou suave, se é crítica, se é autocuidado, se é medo, tenta identificar uma emoção, algumas particularidades de cada pensamento. Obrigado. E aí Agora tenta perceber a duração. Um dos nossos sofrimentos é porque a gente parece que é eterno. Quando é uma dificuldade, um problema. Então tenta perceber agora. O que a gente tanto fala de impermanência. A gente tem a sua própria experiência. E aí 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 E aí